Steve, polia. Polia lá embaixo, tá? Agora a gente tem que lembrar que a distância não vem do sol, vem da frente, então o movimento ele é um pouquinho diferente do que nós estamos de âmbito de movimento. Pegamos uma distância considerável, escápulas encaixadas, mantendo a curvatura da albarco reservada, ainda vai encontrar aí os pés para dentro do quadril e o movimento. Vai descer, olha, esse cabo eu não queria desarmar, vai parecer que o cabo é menor, mas também é um movimento na hora da subida agora. A gente vai chegar na linha reta, porque até a linha reta vai ter resistência, porque eu estou se puxando para frente, então perde a resistência. Já não vou bem, isso. Vamos lá, queixo, cabeça alinhada, cabeça alinhada e soque. Tchau, tchau.